Pessoal, estou tendo um leilão para saneamento de 35 municípios do estado do Rio de Janeiro, na Bolsa de Valores de São Paulo. Para vocês terem uma ideia do volume, foi ofertado pelo BTG Pactual, no ranking que ficou em primeiro para o Iguá Projetos, vou filmar ali para vocês, 7 bilhões e 200 milhões de reais. Isso aqui é saneamento básico para as pessoas que mais precisam, as pessoas mais simples que hoje não têm saneamento. Lembrando que são 100 milhões de brasileiros hoje que não têm acesso ao saneamento básico e 35 milhões que não têm acesso à água potável. Então, leilões como esse trazem saneamento básico para pessoas que realmente precisam. Lembrando também que para cada real investido em saneamento, são 4 reais que a gente economiza em saúde pública. Então, se a gente for por esse caminho, são quase 30 bilhões que são desonerados da área de saúde. Porque a gente está falando ali de 7,2 bilhões de reais em investimento para saneamento. Daqui a pouquinho a gente vai ter os discursos do governador do Rio de Janeiro, do presidente do BNDES, o presidente da república também vai falar. E esse evento é um evento super importante. Acho que o Tarcísio também deve falar, ou o Ricardo Salles. Olha, agora é Itaú. Esse já é para o bloco 2. Então, o anterior já foi de 7,2 bilhões, esse já foi de 4 bilhões. Aqui, olha. Ah, é o mesmo bloco ainda, gente. É a segunda colocada. Ainda está no bloco 1. Eu achei que eu já tinha passado para o bloco 2. Olha quem está aqui também, olha. Doar. Está o The Heat ali, olha. O presidente do nosso da Iérea, representado pela democracia. É, Leão? É. O que mais que eu conheço aqui? Coronel Tadeu. Amanhã vai estar na Paulista também com a gente. O Frederico Dávila ali atrás, curte de cabecinha baixa. O Flávio Bolsonaro, hoje é o aniversário dele, está aqui. E do lado de lá, está o ministro Romo, o ministro Flávio Faria, o general Ramos, olha o Ricardo Salles ali. São ministros envolvidos nessa área. A gente tem também aqui, olha o general Heleno, o Paulo Scattery no fundo, o Paulo Guedes, olha. E ali a gente tem o presidente, o Paulo Guedes. Eu vou fazer o seguinte, como deve demorar ainda para começar os discursos, eu vou sair e volto quando o presidente for falar, o Paulo Guedes, está bom? para vocês acompanharem os discursos. Mas é super importante o que está acontecendo aqui, super positivo. Obrigado.